A Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada promove um importante evento em prol da saúde. Ao nosso lado estamos aqui com o enfermeiro Tiago, ele que vai falar desse importante evento. Nós estamos fazendo uma ação para que a comunidade quilombola de Cachoeira Dourada seja atendida, principalmente no dia, nesse dia importante de relevância nacional, o Dia Nacional da Consciência Negra. E dentro desse espaço nós estamos fazendo os atendimentos médicos, junto com a Faculdade de Medicina de MEPAC de Itumbiara. O Hemocentro está fazendo um trabalho de muita importância dentro do estado de Goiás, que é o rastreamento e diagnóstico tardio de anemia falciforme e traço falcêmico, sendo que eles estão protagonizando esse trabalho dentro do município, o qual será levado aos outros municípios e a outras comunidades quilombolas no estado de Goiás a partir desse momento. Hoje aqui no distrito, quantas pessoas serão atendidas? Nós estamos com a expectativa de atender um público de mais ou menos 150 famílias. No período da manhã nós já fizemos vários atendimentos, cerca de 60 atendimentos. E agora nós, no período da tarde, iremos dar continuidade a esses atendimentos, junto à comunidade de Almerindonópolis e Cachoeira Dourada. Como é que tem sido o apoio do prefeito Rodrigo Rodrigues, do vice-prefeito Belair? Nós tivemos um apoio de sumária relevância dentro desse contexto, tanto do prefeito e do secretário de saúde, em nome do senhor Belair, onde eles nos atenderam de todas as formas dentro da concretização e da realização dessa jornada. Mensagem final para todos os moradores aqui do distrito e da cidade de Cachoeira Dourada? Então a mensagem que nós damos, na verdade, é uma mensagem de que todos nós, enquanto população, nós temos o acesso à saúde e esse acesso deve ser dado principalmente a essas populações específicas às quais estão dentro do nosso território. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto